Sabes que às vezes eu penso, principalmente nesta altura em que os putos estão de férias, não há trânsito. Não há trânsito. Há menos trânsito. E aí é que tu percebes a visão dos governantes em não apostar na educação. Porque se não há educação, não há trânsito. Foro. Estava-te a perguntar, portanto, o país do pai banana agora é o país da machanana. Como é que tu estás a ver a recepção deste teu novo álbum com esta nova Angola? Porque vocês agora dizem que em 2017 a Angola puseram do avesso, começou de novo, então... Boa. Esse álbum, eu tenho tentado chamar de um álbum feito com a maturidade do artista. Um álbum, na verdade, apesar de muitas pessoas que gostaram, mas eu fiz o álbum para mim. Ok. Fiz para mim porque, apesar de ter fãs, rãs da MCK, que vivem muito presos ao trincheira de ideias, ao nutrição espiritual, ao proibido ouvir isso. São discos que eu fiz, mas a nível de maturidade como homem, como pessoa, maturidade académica. É outra coisa. Eu conheço todas as imperfeições daqueles álbuns, as ingenuidades todas, os erros. São álbuns muito bonitos pela espontaneidade, pela coragem e, sobretudo, por ter sido feito num momento de liberdade asfixiada. Ok. Não é que já respiramos como tal, mas existiam poucos atores da sociedade civil, existia pouca imprensa, pouca... Então, fundamentalmente, o primeiro disco tem um valor acrescido da ousadia de um jovem de menos de 20 anos de idade, com aquela abordagem, naquela fase, naquele contexto. Aliás, custou a morte o Xerox por isso, para justificar o contexto. Mas o álbum Cementes eu faço com a maturidade, mesmo ritmicamente. Os álbuns passados sempre tivemos a preocupação estética, rítmica e sonórica de mergulhar na musicalidade angolana dos anos 60 e 70, samplando o Arthur Nunes, o David Zé, o Urbano de Castro. Os Goliath. Mas hoje, por exemplo, temos a possibilidade de procurar profissionais que podem executar, em vez de ser sample. Ok. Faz o original. O fato de ter conhecido, nos últimos 14 meses, o Nino Jazz, por exemplo, e ele ter me apresentado um conjunto de artistas muito jovens, mas de muita qualidade. Tu há falado do Mário Gomes, tu há falado do Mário Gomes, que não tem 30 anos de idade, só para ter uma ideia, que é dos melhores guitarristas que nós temos aqui. Tu há falado do Omar Gros, com 19 anos, baterista, tudo bem? Luiz Elier, Olinda Simeão, todos os artistas autodidatas pesquisam com um sentido de profissionalismo muito maior. Eu espero bem que eles não sejam sérios candidatos a pedir urna no Ministério da Cultura. Os artistas, infelizmente, na fase terminal, fazer aquelas recolhas. Então, isso ajudou a tornar o álbum muito rico, do ponto de vista sonoro, por um lado. Por outro lado, a nível da abordagem temática, o que eu fiz é escolher temas da nossa realidade e dar uma perspectiva acadêmica, diferente dos álbuns passados. É pegar assuntos estruturantes da nossa sociedade e meter as pessoas a refletirem. Eu vi hoje no Novo Jornal, fez uma matéria sobre as pedonais da morte, não sei se alguém comprou o Novo Jornal. Eu fiz um tema a mercados aéreos, porque me fazia sempre uma confusão passar para aquelas pedenais e olhar para a criatividade, o perigo que elas representavam, tipo a Ponta Amarela, a Desiana e etc. Pegar nisso e dar uma perspectiva acadêmica, perceber que Adam Smith, Keynes, não previam esse total realidade, esse cenário, tem estado a custar a publicação e a respeitabilidade de alguns pensadores como o Yuri Kishina, que é até nosso contemporâneo, ter textos como o do Cota Mendonça, textos como o do próprio Ismael Matheus, ter este público que normalmente não houve rap, a apreciar o disco e livremente a emitir a sua opinião, eu acho que é bom, respeitoso. Se isso não for convertido em compra de CDs, porque já é um instrumento fora da época, mas do ponto de vista de respeitabilidade, estou muito satisfeito. É o álbum que eu estou a mimimar, está a ver? É? Olha, então deixa eu te dizer que está no meu top 3 dos teus álbuns, não sei qual está em primeiro, talvez o primeiro, porque naquele tempo nós enquanto jovens também criamos e pensávamos outras coisas, naquele tempo eu acho que era mais desafiante fazer o que tu fazias no tempo do Zé Eduardo, porque ninguém fazia do que agora, a maior parte das pessoas já faz, mas tem calma, porque quando era na Kitota, já mesmo estava as coisas, mas eu percebo o que tu falas relativamente a essa maturidade, porque tu tens ali determinadas músicas, dreads, que são cenas que cuiam muito, tu antigamente, eu acho, e se corrija-me se eu estiver errado, a tua preocupação era a letra, tu tinhas muita mensagem, lá está o achar, também. A minha geração do rap, a geração primária, está aqui a Ivete, eu ia pedir uma salva de palmas para essa senhora artista, está aqui. A geração primária do rap tinha uma preocupação de dizer muitas coisas e tinha o lado estético completamente descuidado, era tipo despejar o livro, não tínhamos aquela preocupação com os recursos estilísticos, com as metáforas, com as anáforas, com a personificação e nós estávamos nem tão pouco com os instrumentais, né? A ideia era pegar o texto e despejar, sem valorizar a estética do 16, 16, o espaço para o refrãozinho cantado. Com esse álbum há uma preocupação completamente diferente, sem dúvida. Há uma das partes do álbum em que tu falas que esse álbum é para os teus filhos? Também. Ou seja, esse é mesmo o teu mambo, esse mambo é mesmo egoísta. Sementes é mesmo uma coisa egoísta. Vocês estavam vivos por acidente, eu fiz para mim. É, né? Tipo, já agora. Basicamente, tu fizeste o que eu faço com as minhas piadas todas. Eu faço para mim, vocês se curtiram. Sem dúvida. E depois, está a minha entrada. Uma cena boa ficha das tuas piadas, tu entendes depois, meu amigo. Está a ver? Então, o sorriso é duradouro, entende? Eu gosto da ideia, eu gosto da ideia de, por exemplo, há piadas que eu fiz no tempo do Zé Eduardo. Mas como no tempo do Zé Eduardo tu estavas a mamar, tu não achavas piada. Veio o João Lourenço, deixou de pingar para ti. Tu até pedes para eu fazer outras piadas. Tu até pedes para eu fazer todas as piadas. Então, eu percebo o que tu estás a dizer. Mas acho, inclusive, que isso é a arte. A arte é nós gostarmos um quadro do Picasso. O Picasso não fez para ti. Ele fez porque ele estava sem ti. E depois é a expressão, né? E eu acho que esse é o resultado da paixão que as pessoas têm pelo teu trabalho. E, sobretudo, ter a possibilidade de me inspirar a fazer algo ou dar outra interpretação. Exatamente. Por que é que eu concordo com o que tu disseste agora? Porque este álbum não é muito diferente dos teus álbuns. Não. Não é a tua mensagem. Sem nível de abordagem. Exatamente. Ou seja, não estamos numa nova Angola. Não. É assim. Às vezes, fico preocupado. O facto do nosso contexto, a nossa realidade, a nossa governação ser tão incompetente que não consegue desatualizar as minhas músicas. Porque, assim, tu... Que tristeza, mas é verdade, sabes? Se tu revisitares o primeiro álbum e pegares frases como Temos mais armas que bonecas. Ainda temos. Continuamos a ter. Bibliotecas. Mais cantinas que bibliotecas. Ainda temos. É. Piorou. Piorou. E estive a passar aqui na Baixa da Cidade a caminho, percebi que já não tens Lelo. Eu cresci a comprar livros na Lelo. Na mensagem. Já não tens a livraria mensagem, também fechou. É. Já não tens... Aqui na ilha tinha a livraria técnica. Ok. E um gajo tem que respeitar quem está a fechar esses negócios porque não dá dinheiro. As pessoas não estão a comprar livros, né? Não sei se vocês conhecem, mas eu não conheço a política pública do livro em Angola. Não sei se calhar vocês conhecem. Não conhece a política pública... Não existe uma política pública do livro em Angola. Não existe. Mas vocês não escaparam a ser presos por terem a ler livro? Dá bem esse vídeo. Você dá bem esse vídeo. Se mesmo aqui, às vezes, eu estou a ver esses livros que eu fico a tequetar e ainda vem aqui alguém e me leva. Pronto. Eu também, eu tenho desculpa. Eu não sei ler. Eu não sei ler. Então, esse cuidado, essa falta de preocupação faz com que muitas dessas mensagens continuam eternamente atualizadas, né? E é muito mal. No processo, durante esses anos... Temos que ver. Estamos a reclamar. Tem água e luz até agora. Até agora, é verdade. Parece que não temos assunto, tipo... E depois, sabe o que eu acho? É que às vezes quem nos diz isso parece que não tem assunto. É quem nos devia dar água e luz. Já. Estamos atrasados até nas nossas reclamações. Exatamente. Exatamente. Sim.